O que é fone de cantar? O que é fone de cantar? Todo mundo quer amor Todo mundo quer amor O que é fone de cantar? Mas é pra retribuir Não é só dizer não É vida pra receber Essa é a realidade Tem desespero amor Tem desespero amor Tem desespero amor É assim que se faz Quem sabe amar Vou ficar pra trás O que é fone de cantar? O que é fone de cantar? O que é fone de cantar? Todo mundo quer amor O que é fone de cantar? 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 O que é fone de cantar?